Senhor nosso Deus, o Senhor é o Rei da Glória, digno de todo louvor pela tua grandeza e infinita beleza Sim, tu és digno de nosso louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo Ó Senhor, embora o monte Sião fosse a alegria de toda a terra, há porém outro Sião, cujas torres são muito mais gloriosas e jamais cairão Hoje a Sião temporal está no pó, mas a verdadeira Sião está levando-se, livrando-se do pó e vestindo vestes bonitas para dar as boas-vindas ao Rei quando ele chegar para reinar sobre a terra inteira Todos os inimigos da tua igreja são inimigos do Senhor da igreja e assim como estes inimigos se ajuntaram e passaram juntos Todos os teus inimigos cairão diante de ti, eles ficarão maravilhados, ficarão assombrados e se apressarão em fugir Eles serão tomados de tremor e de dores como de mulher de parto, pois é somente através de ti que a igreja ganha as verdadeiras riquezas Quando ela confia nas riquezas, no poder político, na astúcia terrena para produzir mercadorias Os instrumentos que adota viram em nada nas suas mãos, deixando-a desamparada e pobre Que não venhamos a cair nesse erro, mas possamos lembrar, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra A tua mão direita está cheia de justiça Esta é a razão da nossa alegria, pois os teus juízos são justos e verdadeiros Que a nossa língua não cesse de proclamar esta verdade Para que de geração em geração o teu nome seja louvado para todo o sempre Porque tu és o nosso Deus para sempre O Senhor será nosso guia até a morte Ó Senhor nosso Deus, tu és o Eterno E quando nos aproximamos de ti, o tempo se rende e o céu se faz presente Senhor Deus, queremos nessa hora reconhecer que tu tens sido o nosso rochedo O nosso refúgio, nosso abrigo Deus, nos ensine a agir da melhor maneira, Senhor Deus Pois não queremos dormir como os demais que vivem sem esperança Por não conhecerem a verdade Nossa caminhada é em direção ao céu Glórias a ti, ó Deus Queremos focar nossos olhos em Cristo e encher o nosso coração dele Para que os nossos lábios possam falar sobre ele Senhor, o príncipe desse mundo de fato cegou o entendimento das pessoas E ele pode cegar o nosso também se começarmos a descansar Deixando de combater o bom combate Como Paulo nos ensinou Quando o Senhor, na verdade, é o maior dos exemplos Porque o Senhor continua trabalhando até agora Nos ajude, Senhor A ficarmos centrados naquilo que realmente importa Nada nos faltará Pois o Senhor tem cuidado continuamente de cada um de nós Receba as nossas petições, ó Deus maravilhoso E venha socorrer o teu povo Pois muitos estão passando por situações muito complicadas De difícil solução O Senhor conhece cada um de nossos pedidos Que o Senhor venha acudir ao necessitado em nosso meio Que cada lar, cada família possa ser contemplada com a tua graça Que não haja ninguém necessitado de pão em nosso meio E os que estiverem passando necessidade Possam ser acudidos E recebam tudo aquilo de que necessitam Agora mesmo Tu és o Senhor da multiplicação Que a ação do teu Espírito Santo venha restaurar cada família Que haja cura para o corpo e para a alma Que o Senhor alcance cada familiar Cada parente, amigos Que estão sendo colocados diante de ti Pelo teu povo Que humildemente clama por um milagre nessa hora Que os doentes sejam curados Os aflitos sejam visitados pelo teu Espírito Santo Que as viúvas, os enlutados Os doentes sejam contemplados Com o consolo que só o Consolador pode oferecer Tu és a nossa esperança Pedimos a ti por aqueles, Pai Que tem buscado diante do Senhor uma solução Um trabalho Pai, oramos para que os desempregados Alcancem o seu favor também Que tenham um trabalho digno Que possam sustentar as suas casas Deus, em nome de Jesus Com dignidade e com alegria Deus, o mundo tem sofrido Diante de guerras E rumores de guerras Diante das perseguições Onde muitos servos do Senhor Acabam perecendo Tenha misericórdia do teu povo Sustenta cada vida Que tem posto sua confiança em ti Ó Senhor Pedimos também pelo nosso país Temos orado tanto pelo nosso país Tome em tuas mãos A vida de cada governante Para que os que desejam fazer a tua obra Sejam grandemente abençoados por ti E para que os arrogantes Os mentirosos Os corruptos Paguem pelos seus crimes Que haja justiça nessa nação Para que o teu povo tenha paz E alegria de viver num país Onde o teu nome é temido E a tua glória é reconhecida Por aqueles que tu mesmo Colocaste no poder Desejamos ardentemente Que a nossa nação Seja firmada na verdade Que sejamos instrumentos Desta verdade E não aceitemos negociar Com qualquer forma de mal Que tenhamos o compromisso De orarmos uns pelos outros Agradecemos a ti Pela semana maravilhosa De vitória que teremos Em nome de Jesus Nosso amado e eterno Salvador Amém Glória a Deus Eu peço a você Meu irmão e minha irmã Que compartilhe este vídeo Com os seus contatos Um momento como este Como já costumo dizer aqui Pode mudar a vida de uma pessoa Não deixe de compartilhar Tá bem? E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Inscreva-se agora E ative as notificações Deixe o seu like O seu comentário Para que o YouTube Continue indicando Os nossos vídeos para você Não deixe de deixar aqui O seu pedido de oração E intercessão Tá bem? Que Deus continue Te abençoando muito E até o próximo vídeo Com a graça de Deus